Quem nunca ouviu falar em casos de cirurgias plásticas que não deram muito certo? É isso que nós vamos ver agora. 10 pessoas famosas que exageraram na cirurgia plástica. 10. Donatella Versalli. Especialistas analisaram o visual da estilista ao longo dos anos e notaram grandes mudanças aos lábios, testas e bochechas. Constataram excesso de aplicação de toxina butolínicas em preenchimento. Pele brilhante e excesso de butox. A estilista admitiu o que era inegável e acrescentou Eu não acredito em beleza natural. 9. Lil Quinn. A rapper americana está totalmente diferente de quando começou a fazer sucesso na década de 90. As cirurgias plásticas deixaram a boca e o nariz nada natural. 8. Priscilla Presley. Priscilla, de 69 anos, apresenta um rosto bem diferente do que chamou a atenção de Elvis Presley, que foi seu marido. Os traços estão artificiais e a maior diferença estão nos lábios. E vale lembrar que em 2008 contou ser uma das vítimas do falso médico Daniel Serrano, que se passou por cirurgião plástico e injetava silicone industrial. O processo que prejudicou seu rosto foi realizado em 2003. 7. Jessalyn. Essa socialite americana é conhecida por excesso de plásticas desastrosas. O rosto desfigurado chama a atenção com seus olhos extremamente puxados e boca totalmente irregular. 6. Catherine Zeta-Jones. Atriz inglesa, de 44 anos de idade, e que há alguns anos circulou uma imagem bem diferente da bela que tem um dos rostos mais bonitos do cinema. Segundo o dermatologista, a pele pode ganhar essa aparência sem vida após um longo período de tratamento à base de ácido e butox. 5. Jack Stallone. Aos 91 anos, mãe de Stallone mostra arrependimento por cirurgias plásticas. A socialite de 91 anos e com um rosto bastante modificado, admitiu que apesar de arrependida, não largou a vaidade. Ainda sou adepta dos procedimentos cirúrgicos. Na verdade, eu já fiz demais. Parece que estou com a boca cheia de nozes. Me sinto como uma esquila. Questionada sobre sua beleza, ela disse. Quem você conhece que está tão bem aos 91 anos? 4. Melanie. A atriz de 55 anos, hoje é conhecida pelo excesso de cirurgias plásticas, além do vício em analgésicos, que a levou para a clínica de reabilitação por três vezes. A loira hoje, com câncer de pele, disse. Eu não sei se estou bonita, mas eu malho muito, disse ela. O câncer, o vício e as plásticas maltrataram Melanie. 3. Maquiliomani. A celebridade americana sempre teve uma queda por aplicação de colágeno nos lábios. Hoje, com 40 anos de idade, a sua aparência não estão nem perto de compensar o tempo e o dinheiro que gastou em plásticas e butox. 2. Eterna Mortícia. A Mortícia, da família Adams. Ela postou injeções de colágeno e butox para minimizar o envelhecimento, mas não deu nada certo. Ao contrário do esperado, ela assustou os fãs com uma papada e um rosto extremamente inchado. Apareceu com um rosto, digamos, muito diferente. Um Kelly LeBloch. Para quem tem mais de 20 anos, irá lembrar facilmente de Kelly. Musa dos anos 80, que fez clássicos filmes da Sessão da Tarde, como A Dama de Vermelho e A Mulher Nota 1000. Hoje, com 49 anos, Kelly está irreconhecível. Claro que o tempo e a idade chega para todos. Obrigado! Ele seus Mitteira?